O domínio da partida, mas não consegue ameaçar o gol adversário. Márcio Azevedo para Cidinho, subiu, mandou para o gol. Que lindo, que lindo, que lindo! Gol! É do fogão, é do fogão, é do fogão. Não, sabe quem? Sabe quem? Ele, o menor de todos, o mais baixinho, o jovem, o garoto Cidinho. Camisa 11, ele sobe e cumprimenta. Um cruzamento espetacular do Márcio Azevedo. Ganhou jogada, foi a linha de fundo, mandou para a área. Cidinho com firmeza, com consciência, faz um belo cabeceio, manda para a rede baiana. Seis minutos, primeiro tempo do jogo aqui no Engenhão. Abre a contagem e bota, o Cidinho. Tá fogo. Agora tem o Cidinho. Bahia. Zero. Levou um susto o Falcão, porque falou, ué, o escaleio aqui para o Gabriel. Olha o Cidinho, bate para o gol, bate para o gol. Que lindo, que lindo! Ele de novo. O garoto Cidinho. Gol! Gol! É do Fogão, é do Fogão, é do Fogão, é do Fogão. Cid, Cid, Cidinho. Ele faz o segundo gol dele no jogo. A risca de fora da grande área, da entrada da área. Uma pancada. A bola desvia no zagueiro do Bahia e mata completamente. Bateu no Tite. Cidinho já marcou o 2, mudando o placar do jogo. Botafogo. 1, 2. Bahia. Zero. O Elkerson, parte o Botafogo. No corredor, para o Vitor Júnior. Dominou, vai para a área. Vem o Vitor, tentou o chute. Insistiu, pega a sobra ainda ele, como ela mandou para a área. De novo, para cortar o Helder. A sobra do Cidinho. Volta para o Andrezinho. Mata no peito. Tentou o passe para o Elkerson. Renato entrou na área. Voltou a jogar da batida do Elkerson. Para o gol. Laço. Que lindo. Que lindo. Que lindo. Um gol espetacular aqui do Engenhar. Elkerson. Gol. É do fogão, é do fogão, é do fogão. Lalaço. Um golaço do Botafogo. Elkerson pega de primeira. Uma bola trabalhada. Renato manda para a área. Elkerson chega com o pé esquerdo de voleio. Sobre a risca da grande área. Uma pancada com violência. Alcança o lado direito. Superior do goleiro Marcelo Lomba. Para a rede do Bahia. Mais uma vez. Uma pancada mortífera do Elkerson. Eu confirmo dois minutos e meio. Segundo tempo do jogo. Amplia para o bota. Essa galera alvinegra vai ao delírio. Um sábado especial para o torcedor do Botafogo. Elkerson. Ele muda o placar do jogo. Botafogo. Comigo nação alvinegra. Um, dois, três. Bahia. Zero. Hoje tem jogo no Botafogo. O Glorioso é o meu grande amor. Te amo, fogão. Te amo, fogão. Te amo, fogão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.